Música Alô galera de Pingo d'Água, aqui quem fala é o Creone E aqui é o Peleirinho E aqui é o Chabadão, nós somos o trio Paranaduna E aqui está o Arthur, que é o prefeito de Pingo d'Água Isso aí, o trio Paranaduna Quero convidar a comunidade Pingo d'Água É um prazer estar com vocês Realizando mais mudança nessa grande cidade E vai ser o dia 13, a gente vai cantar todos os sucessos Inclusive o mais recente que é Aceita que dorme De tanta saudade dela Ando, eu liguei pra ela Pra dizer que eu tô sofrendo Insistir eu pra entender Corrindo pra responder Aceita que dorme Aceita que dorme Acabou o mundo Aceita que dorme Co SD Aceita que dorme E aí E aí Talha